Opsons, revelando sucessos Uma força estranha querendo me devorar, devorar Te vejo em tudo, em tudo me dá prazer Isso é paixão, quero mais enlouquecer Deixa eu amar você Te devorar, te dar prazer Vem me entorpecer Influza teu corpo em mim Louca de amor e de desejos Em cima da cama, no sofá ou no banheiro Em todo lugar te quero e te desejo E quando estou embaixo do chuveiro Toco-me morto pensando em você Na cama, no sofá ou no banheiro Em todo lugar te quero e te desejo E quando estou embaixo do chuveiro Toco-me morto pensando em você Eu penso em você Eu só vou amar você Parece loucura, não consigo me segurar Uma força estranha querendo me devorar, devorar Te vejo em tudo, em tudo me dá prazer Se isso é paixão, quero mais enlouquecer Deixa eu amar você Deixa eu amar você Te devorar, te dar prazer Vem me entorpecer Vem me entorpecer Revolta teu corpo em mim Louca de amor e de desejos Em cima da cama, no sofá ou no banheiro Em todo lugar te quero e te desejo E quando estou embaixo do chuveiro E quando estou embaixo do chuveiro Toco-me morto pensando em você Na cama, no sofá ou no banheiro Em todo lugar te quero e te desejo E quando estou embaixo do chuveiro Toco-me morto pensando em você Na cama, no sofá ou no banheiro Bota a mãozinha em cima É, Jai Di Vem assim Em cima da cama Calma, no banheiro Em todo lugar te quero e te desejo E quando estou embaixo do chuveiro Toco-me morto pensando em você Mais uma vez Na cama, no sofá Calma, no banheiro Em todo lugar te quero e te desejo E quando estou embaixo do chuveiro Toco-me morto pensando em você Na cama, no sofá ou no banheiro Em todo lugar te quero e te desejo E quando estou embaixo do chuveiro Toco-me morto pensando em você Eu penso em você Que coisa linda Eu só vou amar você